E infelizmente o evento mutante está acabando sim rapaziada, essa informação surgiu na manhã de hoje né, quando a gente estava imaginando que o evento seria atualizado. Pois bem galera, daqui a 28 horas que é o horário que eu estou gravando esse vídeo, esses pacotes estarão deixando a loja e o modo desafio estará deixando de existir. Só que o porém Tropa é que teremos novo evento chegando provavelmente para o lugar do evento de mutantes, nós vamos trocar ideia nesse vídeo falando um pouco da atualização de amanhã. Deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você pegou algum mutante interessante, se você lançou no time ou então se você usou o evento para fazer forragem ou então para pegar carta do masquerano. E é isso Tropinha, o evento de mutantes está deixando o FC Mobile e parece que foi uma decisão meio que às pressas tá, primeiramente uma coisa que vale lembrar para vocês é que a programação do evento ela era para 3 semanas e hoje pela manhã o TAC chegou ali entre os criadores de conteúdo e informou a decisão da EA. Eu particularmente estou utilizando o evento para fazer forragem né, tenho pegado cartas aqui que eu estou utilizando inclusive no player pick e para subir o geral da minha equipe principal e a gente vai aproveitando da maneira que dá né, vamos pegar agora uma cartinha ó, do nosso gloriosíssimo zagueirão Patrick Schick, geral 94 do Bayer Leverkusen. E é muito importante que você gaste os seus pontos assim que você terminar talvez a atualização de hoje para amanhã, para não perder os pontinhos né, pois a gente sabe que qualquer tipo de cartinha mesmo sem valor de venda atualmente, está fazendo muito a diferença, até porque player picks estão por aí e a gente vai jogando por ali, vai fazendo trocas, pegando os pontinhos ó, para converter em dinheiro. E é exatamente por meio do evento dos mutantes tropa, que a gente teve a informação que um novo evento está chegando aqui no FC Mobile né, que é o chamado Bolas de Sol, um evento que a princípio deve chegar amanhã também com o final do evento dos mutantes né, mas ainda não foi confirmado pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E esse evento tropa, eu andei pesquisando sobre ele, ali nas principais plataformas de console entre outros, e eu não achei nenhuma informação. Só que o porém manos, é que na hora que o Sapuriti fez a postagem no dia de ontem, confirmando a chegada desse evento, ele falou também sobre a questão do uso de tokens e também de uma dinâmica muito parecida com os mutantes. Onde você jogaria ali, talvez, os desafios ou os modos desafios com os jogadores do evento, para pegar diretamente pontos do evento e abrir novos pacotes exatamente como a gente tem feito no evento de mutantes né. A conversa se estendeu aqui no perfil dele, até porque o Arteme entrou na conversa né, e ele disse exatamente essa mecânica que eu acabei explicando para vocês. E no caso tropa ó, a gente teria que ter 3 jogadores ali para poder jogar esse evento né, que provavelmente a gente vai ter ali também provável que um pack de graça, e aos finais de semana a gente teria que usar 4 cartas. Sendo que diretamente, os pontos também seriam multiplicados exatamente igual é no evento de mutantes. Enfim, uma mecânica bem parecida, tomara que eles tragam cartinhas ali que estão faltando dentro do jogo de alguns jogadores né, ou até a possibilidade de um icon ou uma carta bem diferenciada. Até porque o evento de mutantes, por mais que seja um evento legal, grande parte das cartas só serviram para forragem. Enfim, comenta aí nos comentários a sua opinião, e vamos aguardar talvez algum post da EA, informando sobre essa situação desses novos jogadores que estão por vir. E a data desse evento. E além de um novo evento, manos, também vamos ter novos presentes. Isso mesmo né, aqueles presentinhos ali que a gente está acostumado de contagem regressiva, estão de volta ao FC Mobile. Pergunta de sempre né, Bernardo, que dia que esses presentes chegam? A princípio eles chegam na atualização de quinta para sexta-feira, que seria uma contagem regressiva tanto da Copa América, quanto da Eurocopa rumo à final. Como vocês estão vendo aí, que o Sapuri te trouxe a informação para a gente. E no caso Tropinha, a informação das recompensas da Copa América, dão conta de que teremos uma carta G94 igual a essa do Hernan Crespo, que era ali do evento TOT, inteiramente grátis para todos né. Um atacante de fato bem bugado, bem top para a época ali que foi lançado. E para aquelas pessoas ali que estão precisando de um bom atacante, utilizar até pegar algo melhor. E vale lembrar o de sempre né, para quem aí não pegar a carta para usar, vale pegar para fazer player pick. Eu sempre vou repetir isso por aqui. Além disso, teremos uma carta de geral 92, que grande parte dos vazadores já indicou que seria a carta do Garrincha né, de qualidade básica. Uma carta que eu sempre me refiro a ela como uma carta bem bugada, e que se você jogar contra até hoje e ela tiver bem upada, efetivamente ainda faz um estrago mano, é tenso. Além disso, teremos também uma carta do Mascherano, para você ali talvez classificar os seus jogadores. E somado a tudo isso que eu passei para vocês, ainda temos amanhã a quinta semana do evento da Euro chegando né, que no caso seriam seis. Temos também o provável lançamento de novos icons e heróis aqui dentro do game né. Que no caso tropa, a FC Mobile Forum também fez um predict, trouxe esses seis jogadores que vocês estão vendo por aqui. Que no caso são Peter Cech, Luiz Figo, Wayne Rooney e ainda por cima, o Zagueirão Vidic e também o Meio Armador Raji. Fora que eles colocaram aqui cotados para ter uma nova carta de herói de evento, a carta do Vincent Company né, que seria ali uma cartinha que viria como complemento do conteúdo. Vale lembrar inclusive mano, que mesmo ali com o final do evento da Euro, com a chegada ali do final da Copa América, nós já tivemos cartas de GR Dinâmico lançadas dentro do jogo né, que vão de Luizito Soares a Barcolar, entre outros jogadores que contam também para a final. E inclusive né maninhos, teremos uma seleção do evento da Euro, que provavelmente deve estar chegando na última semana do evento, para coroar esse grande lançamento aqui do nosso jogo. Enfim, esse foi o nosso vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Temos outras informações aí, logo menos para passar para vocês né, referentes aí a nova temporada, referentes a Reset, entre outros né. Mas logo menos eu volto com algo mais certo, para poder não alarmar ninguém de maneira negativa. Espero que todos vocês tenham gostado, links utilizados para a produção desse vídeo na descrição aí para vocês, e dá uma passada no nosso canal principal, que já teve vídeo no dia de hoje. E daqui a pouco tem live, antes do jogo da Argentina. Tamo junto! 3 They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty Tchau.